A videoaula vai abordar sobre um movimento literário chamado a poesia praxis no Brasil. A poesia praxis surge em 1962 com a publicação de Lavra Lavra de Mário Chami, que lança esse tipo de poesia praxis. A poesia praxis, tal qual poesia social, mostra-se subversiva ao formalismo cultuado pelo concretismo. Haja visto que no concretismo a palavra-objeto representa a palavra de ordem. De ordem, em que o verso tradicional é abolido, em prol de uma poesia que explora os recursos sonoros, visuais, semânticos e, principalmente, o espaço tipográfico e a disposição geométrica das palavras na página. Tanto que, muitas vezes, pela forma visual da poesia, eu não sei por onde eu começo a leitura. Então, eu tenho poesia e imagem, o uso da imagem, o uso do símbolo, o visual. Já na poesia praxis, alguns escritores, eles achavam que faltava uma atenção maior por parte da recepção das obras, por parte dos leitores. A poesia praxis, ela nasceu como uma dissidência da poesia concreta brasileira. Então, o Mário Chami, em 1962, ele definiu um manifesto que trouxe as características principais da poesia praxis, que é o ato de compor, a ação de levantamento da área, de composição e o ato de consumir. Nesse movimento literário que surge, ele leva para as vanguardas poéticas algumas considerações que, até então, foram ignoradas pelos anteriores, como o papel do leitor no processo de composição e interpretação do texto. Aqui, eu tenho o poema do Mário Chami, Siderurgia S.O.S. Se der o ouro, sidério, opus, horário. Sem o sol, o sal, do erário, salário. Se der orgia, semistério e empresário. Se der orgia, do opus, o sal, do erário. Se der a via, do pus, opus, errado. Se der o certo, no errado, o empregado. Se der errado, no certo, o empresário. Eu tenho aqui, nessa poesia, as principais características da poesia praxis. Que é, eu tenho uma maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Além de ele ter um poema visual, porque também tem o visual, ele tem o social, né? Siderurgia S.O.S. Então, eu tenho a questão social bem presente. E o conteúdo, ele é mais valorizado do que a forma. Aqui do lado, pra gente comparar, eu tenho a poesia Beba Coca-Cola, escrita pelo Décio Pignatari, que foi um dos três caras que, junto com Augusto Haroldo de Campos, eles lançam a poesia concreta no Brasil. Eu tenho aqui presente, na poesia concreta, onde eu tenho como característica da poesia concreta o poema visual, as palavras encurtadas ou figuras, né? Poema em forma de figura. Então, eu tenho o verbo, o voco e o visual. O visual daquilo e a interpretação que o leitor faz deste visual. Então, eu tenho no concretismo muito o uso da imagem, né? A apreciação que os concretas têm do visual. Certo? Então, eu consigo, nessas duas poesias, uma do lado da outra, analisar essa questão da diferença da poesia prax pra poesia concreta, que tem no visual, a imagem e o formato, tá? Na concreta. A poesia prax, ela está preocupada não apenas com a escrita da poesia, mas também com o seu tema, sobre o que escrever. E sobre como a poesia seria recebida e lida pelo público, ou seja, consumida pelos leitores. Então, dessa forma, o movimento foi importante, porque ela levou, novamente, o papel do leitor no processo de composição e interpretação do texto. Ao contrário da poesia concreta, para qual o verso estava em xeque em sua forma tradicional, não por sua negação, mas pela forma diferente de pensá-lo na estrutura do poema, A poesia prax, ela se destacou pela retomada de uma estrutura menos apoiada no visual. E uma maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Eu tenho a poesia social e visual, tá? Eu tenho essas duas coisas, mas ela não está tão preocupada com o visual como a poesia concreta está. Então, aqui, eu tenho uma poesia prax de Cassiano Ricardo, que foi um outro cara que escreveu poesias prax também, que diz assim, ó, Campanário de São José, Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem, mas sem vão quem? Então, eu tenho visual, mas não tem toda essa preocupação estética com visual, que nem eu estou vendo aqui, nesse poema do Augusto de Campos, que foi um dos três caras da poesia concreta, ó. Olha a forma com que eu tenho o visual aqui na poesia concreta. É uma outra proposta, né? Que eu tenho. Eu tenho o uso da imagem, o uso do símbolo. É diferente, é uma outra proposta. A poesia prax, engajada nos temas sociais e políticos, segundo Mário Chamin. Prax, fazer e refazer constantemente as coisas, os signos, as pessoas, as emoções, os sentimentos, as palavras em busca de novos, surpreendentes e contraditórios significados. Porque o mundo não é uma inércia adormecida. O mundo não é uma lesma que tomou o Lexotan. O mundo é uma coisa vigorosa. E aqui eu tenho um poema dele chamado Ajotagem. Um, dois, três, o juro, o prazo, o pôr, o cento, o mês, o ágio, o porcentágio, dez, cem, mil, o lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta, impéssimo, empréstimo, muito, nada, tudo, a quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, a janota, a giota. Nesse poema chamado Plantio, de Mário Chami, o conteúdo, ele se organiza em uma estrutura no qual as estrofes poderiam ser trocadas entre si, abrindo outras possibilidades de leitura. Aqui, ó, cava, então descansa, inchada, fio de corte, corre o braço de cima e marca mês, mês de sonda, cova, joga, então não pensa, semente, grão de poda larga, a palma de lado e seca, res, res de malha, cava. Então, eu posso aqui trocar, né, eu posso trocar a estrutura das estrofes, né, abrindo outras possibilidades de leitura. E nesse poema aqui, eu tenho outra principal característica da poesia prax, que são a produção de múltiplas interpretações, que é uma das principais características. Produção de múltiplas interpretações, eu tenho a rejeição ao formalismo e o academicismo concretista, maior valorização do conteúdo em detrimento da forma, poema visual e social. Uma questão da URGS sobre concretismo. Não só a URGS, como o Enem também gosta de pedir questões do concretismo. Poucas são as questões de prax, mas a gente tem que saber, né? Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. Buscou na visualidade, galera. Aqui, ó. Visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais, sim. Eu tenho muito visual na poesia concreta. Teve como integrantes fundamentais Aroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari, sim. Certíssimo. Esses foram os três caras. Foi um projeto de renovação formal estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita à década de 50. Nem pensar. Para começar, ela foi um projeto de renovação formal estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita à década de 50. Nem pensar. Até hoje, nós temos poetas concretistas. Eu tenho Arnaldo Antunes, que não só utiliza o concretismo nas suas músicas, como tem livros publicados sobre concretismo. Então, ela continua assim. O concretismo continua muito vivo até os dias de hoje. Então, qual é a resposta, galera? A alternativa D. Apenas a 1 e a 2 estão corretas, o concretismo surgiu na década de 50, já a poesia práxia na década de 60, e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, músicos e também artistas plásticos. Olha só. Essa tá fácil, né? Sobre os principais nomes da poesia concreta. Assinale a alternativa correta. Eu preciso saber no concretismo que os principais nomes são esses três carinhas aqui. Décio Pignatari, que escreveu lá a famosa poesia Coca-Cola. Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que são esses irmãos. Relembrando que esses três caras também foram responsáveis pela criação da revista Noiga Andrés, principal porta-voz da estética concretista no Brasil. Agora, tem uma questão de vestibular da poesia práxia. Aqui, o poema que nós já tínhamos visto, né? Chamado Agiotagem, que eu li pra vocês, do Mário Chamin, e vamos ver o que a questão nos pergunta. Liderado por Mário Chamin, a poesia práxia é um movimento, é um movimento, e lançado, é um movimento literário, tá, galera? E lançado a partir de 1961 com o Manifesto Didático, né? Ele criou um manifesto lá, né? Trazendo a proposta da poesia práxia. Seu poema Agiotagem é um representante dessa poesia que considera a palavra, isso é muito importante, considera a palavra como um organismo vivo do qual outros são gerados. Ciente disso, podemos dizer que o poema Agiotagem busca, no significado isolado das palavras, a decomposição de um cenário em que se critica a monetarização da vida. Significado isolado das palavras? Vamos ver o que diz a letra B. No poema, a valorização da palavra se dá mais no seu contexto extralinguístico, que mantém, portanto, uma forte ligação com a realidade. Bom, eu tenho na poesia práxia a poesia social. Se eu tenho uma poesia social, eu tenho uma forte ligação com a realidade. Eu tenho a valorização da palavra, mas no seu contexto extralinguístico. Então, eu não tenho essa presença do visual marcante que nem eu tenho na concreta. Porcentagem é um neologismo, ou seja, uma palavra criada que consubstancia a noção de mercantilização do cotidiano brasileiro? Letra D. O poema mantém uma forte relação com a realidade do brasileiro, que é obrigado a recorrer ao mercado negro para sobreviver? Se eu estou falando em poesia práxia, desse movimento literário, eu estou falando em Mário Chamin, é lógico que a letra B, eu tenho que saber que ela vai trazer a valorização da palavra. E quando diz, na alternativa, uma forte ligação com a realidade, é a poesia social que está presente nesse tipo de poesia. Então, a alternativa correta é a letra B. Eu estou no vestibular fazendo uma sequência de questões sobre concretismo em poesia práxia. Eu me deparo com essa alternativa aqui. São características da poesia social. Bom, li poesia social, leio poesia práxia. É sobre isso que vai querer saber. O movimento teve como líderes os irmãos Augusto e Aroldo de Campos, além do escritor Décio Pignatari, surgiu na década de 50? Isso aqui está se referindo não à poesia práxia. A poesia concreta, então, não é essa alternativa. A poesia social surgiu como um manifesto contra o excesso de teorização e de experimentalismo da poesia concreta, também chamada de poesia de vanguarda? A poesia social surgiu como um manifesto contra o excesso, sim. Ela vem, a poesia práxia, ela vem como uma dissidência da poesia concreta. Então, essa alternativa está correta. A poesia social retomou certos procedimentos adotados pelas correntes de vanguarda, lá do começo do século XX, as vanguardas europeias, como o cubismo e o futurismo. Não, isso não rolou na poesia práxia. E isso rolou, adotar algumas correntes das vanguardas europeias no início do século XX, ela surgiu quando começou o modernismo no Brasil. Então, não é essa alternativa. A poesia social também propunha a volta da linguagem discursiva por meio de um estilo simples e direto, já que tal característica havia sido abolida pelos poetas do concretismo. A poesia social, ela propõe uma volta da linguagem discursiva. Eu tenho a palavra como algo muito importante na poesia social, na poesia práxia? Tenho. Então, essa aqui está correta. Depois vamos ver se vai fechar as alternativas. Os poetas da poesia social valeram-se de materiais gráficos e visuais para criar uma poesia urbana? Olha, eu não tenho isso aqui como foco. Eu não tenho material gráfico como foco na poesia práxia. E o visual não tem tanta importância que nem ele tem na poesia do concretismo. Para criar uma poesia urbana, o poema abandona a linguagem discursiva e a forma de cartaz, cartão, anúncio, fotografia ou qualquer objeto da produção industrial. Não, isso não rola na poesia práxia. Então, acredito que a alternativa correta seja a letra A. Então, todas as outras alternativas, elas fazem referência ao concretismo. Obrigado. Obrigado.